Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal. José Alves, Aventuras e Investimentos. Hoje vamos olhar o fechamento do nosso mercado de ações ao vivo. Vamos ver o que aconteceu hoje, 5 de maio de 2022. Nesse exato momento, 16 horas e 50 minutos, tá bom? Muito feliz, pessoal, hoje. Ontem, como todos vocês sabem, além de investidor, eu sou enfermeiro, tá bom? Então, ontem aprovou a nossa PL, muito feliz, né? Não só comigo, com todos os meus colegas da área da saúde, Brasil, não é verdade? Uma luta muito grande aí do Covid-19, não só o Covid, né, pessoal? Estamos aí em todas as áreas, não é verdade? Pronto-socorro, urgência e emergência, SAMU, UTI, não é verdade? Saúde pública, cuidando aí de toda a nossa população. E aqui o nosso canal, né, que eu criei, não é verdade? De investimentos, né? Aí vamos ver aí se a gente ganha mais uns caraminguás para a gente fazer novos aportes, né? E sonhando aí, né, com a liberdade financeira, não é verdade? Recebendo aí os nossos dividendos, recebendo os nossos caraminguás, quem sabe aí no futuro uma aposentadoria melhor, né? Mas é isso, parabéns a todos os envolvidos, Corém, Cofém, Aben, enfim, é isso. Saúde, Brasil, enfermagem, não é verdade? Muito feliz. Vamos lá para o nosso fechamento ao vivo, tá bom? Do nosso mercado de ações. E vamos para o site investe.com. Vamos lá! Então, pessoal, vou colocar no começo, tá bom? Então vamos aqui. Clica no investe.com. Para todos, tá bom? Não só o pessoal da saúde, eu sei que aqui no meu canal a maioria é da saúde, né? Um abraço aos amigos aí do Hospital Emílio Ribas, dos amigos do Hospital Ipiranga, Cachoeirinha, do Hospital de Osasco, e os amigos também médicos, enfermeiros, técnicos, do Sameb, Serviço de Assistência Médica de Barueri. Muitos amigos aí, é verdade? E também do Hospital do Jabaquara, e do Pronto Socorro de Pirituba. Nossos amigos aí da saúde. E o SAMU, né? Não é verdade? SAMU Osasco. E SAMU São Paulo. Né, Tânia? Né, Paulo? Né, Tânia? Né, Paulo? Né, verdade? SAMU Tiago. Vários amigos, meus amigos. Presidente do Corém, o GEMES. O nosso conselheiro Sérgio Cleto. Enfim, vários amigos aí que fazem investimentos. Enfim, não só eles, como toda a equipe multiprofissional dos hospitais. Fechamento do nosso mercado de ações. Vamos ali. Clica no mercado. Ações. Brasil. Olha lá. Hoje, tudo em baixa, pessoal. Olha lá. A Vale, R$ 80,00. Caminhando para R$ 80,16. Petrobras, R$ 31,83. Itaú, R$ 23,25. Bradesco, R$ 17,61. PetroRio, R$ 26,40. E Petrobras com R$ 34,15. Olha aí, Bovespa. R$ 104.973 pontos. Uma queda de 3,371%. Ok. Aqui, o nosso principal índice da Ibovespa. São Paulo, Brasil. Ações. Vamos olhando aí. As ações entraram em leilão agora. Os números vão mudando. Lojas americanas. Fechando em queda. Não é verdade? Olha lá. Banco do Brasil. 33,42. Teve uma queda aí de... Teve uma queda aí de... Cadê? Banco do Brasil. Saiu aqui. 3,52%. E uma variação para mais e para menos. 1,22. É quando o mercado abre e quando o mercado fecha. Tá bom? Para entender melhor. O mercado abriu a... Nossa, tá ruim aqui a internet. 34,40. Foi a 33. E tá fechando agora a 33 e 42. Não é verdade? Não é verdade? Olha o Bradesco. Bradesco ON. 14,47. PN. 17,61. Bradespa. 27,52. Que é uma holding. Olha o petróleo aí. A nossa refinadora Braskem. Que fica em Capoava, Santo André. R$ 40,02. R$ 40,02. Chegou a R$ 41,78. Foi a R$ 39,62. Uma variação de R$ 1,60. Caiu R$ 3,84. Movimentou R$ 2,9 milhões. É uma elétrica. R$ 6,62. Chegou a R$ 6,75. Caiu para R$ 6,58. Fechando a R$ 6,62. R$ 6,62. R$ 6,62. Gerdau. Olha aí. Uma variação boa. Gerdau. Chegou a R$ 28,28. A mínima R$ 26,52. 0,60. Positivo. Quem investiu hoje ganhou R$ 0,60 por ação. Subiu R$ 2,19 por cento. Movimentou R$ 25,59 milhões. Caminhando aí para o fechamento de R$ 28,01. Olha só. É verdade? Itaúsa. Ita-S-A-4. É uma ação preferencial. Chegou a R$ 9,04. A mínima de hoje, R$ 8,81. Uma variação de 0,26. Fechou em queda R$ 2,86. Fechando a R$ 8,84. Está vendo, pessoal, como é um site muito legal para a gente acompanhar as ações? O dia a dia? Investem em ponto com. Vamos olhar Magalu. Meu Deus. R$ 4,41. Chegou a R$ 4,76. A mínima, R$ 4,38. Uma variação negativa de 0,54%. Olha a queda. Está vendo como o varejo é perigoso? Menos 10,91%. Vamos olhar outra. Suzano, papel. OM. É uma ação ordinária. Termina em 3. Olha lá. R$ 52,61. Chegou a R$ 53,15. A mínima, R$ 51,28. Uma variação positiva de 1,24. E em porcentagem, subiu 2,41%. Olha que legal. Uma movimentação de R$ 7,38 milhões. Mais uma. Vamos olhar para a Uzi Minas. R$ 11,07. Chegou a R$ 11,51. A mínima de hoje. R$ 10,86. Uma variação de 0,44%. Fechou em queda. 3,82%. Movimentou hoje. R$ 12,22 milhões. Eita, pessoal. É isso aí. Vamos olhar mais outra ação. WEG. WEG 3. É uma ação ordinária. Motores. É WEG. R$ 28,01. Chegou a R$ 28,88. A mínima de hoje, pessoal. R$ 27,67. A variação de 0,93%. Fechou em queda. R$ 3,21%. Movimentou. R$ 8,91 milhões. Então, pessoal. É isso. Fechamento do mercado de ações ao vivo. Hoje, 5 de maio de 2022. Vamos ver se atualiza. Vamos dar aqui um... Um F5. Olha aí. 16. 47. Minutos. É isso, pessoal. Fechamento hoje da Ibovespa. Negativo. Caiu. 3,342. Em porcentagem 3,08. Isso aí. Fechando a... 105.002. Ponto. E, como sempre, as principais quedas... O varejo. Não é verdade? Olha aqui, americano. 8,41. Olha o açaí. 2,54. Vamos ver a Magalu. 10,91. E a varejo. 6,62. Não é verdade? É isso. Ok? Mercado de ações. Dividendos. Caraminguás. Fechamento do nosso mercado ao vivo. Agora, 17 horas e 6 minutos. Tchau e até o próximo vídeo. Ações. Brasil. Ibovespa. Dá o like se gostou do vídeo. Tchau. 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 O que é isso?